Lembra daquele super, mega empresário que eu contatei pra tua banda, lembra? Claro, né? Ele até botou nossa música lá no rádio. Então, ele vai conseguir um show na sua banda, foi no quinto. Na TV. Na TV? Ah, meu pai, seu máximo, pai! O quê? Aquela baleia tá falando isso? Tá colhendo depoimento de todo mundo que não gosta de você, cara. Ah, mas isso não vai ficar assim. Escuta aqui, ó, sua bolota, chupeta de baleia, que papo é esse de você botar a galera pra falar mal de mim, hein? Ué, as pessoas só tão falando a verdade. Ou você achou que podia aprontar a vida inteira e ia ficar por isso mesmo? Olha aqui, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, ouviu? Embraer, estamos muito nervosos. Você quer um conselho? Esfria a cabeça, relaxa, toma um banho de piscina, depois a gente conversa, tá? Pois não. A gente vai resolver essa parada e é agora. Você tem certeza que você quer conversar comigo nervoso desse jeito? Eu vou escoltar minha raiva toda em você e vai ser agora, garota. Então, tudo bem. Por mim, tudo bem. Pode começar seu barraco numa boa. Tô pronta. Ai, pai, na TV, isso é o máximo. Isso é o melhor pai do mundo. Eu faço tudo pra ver minha bonequinha feliz, tu? E aí, você tá feliz por mim, Gustavo? Tô, tô. Tô muito feliz. Parabéns. Você não tá orgulhoso de namorar uma diva da música popular brasileira? Nossa, vai ser o máximo, né? Bom, mas por que você não vai dar essa notícia pros integrantes da sua banda? Eles vão ficar, assim, super felizes, né? É verdade, né? Eu vou. Eu vou. Então, eu vou contar. Você vem comigo? Ah, não. Não vai dar, Débora. Eu tenho que continuar fazendo os preparativos pro meu show hoje à noite. Então, vai lá. Eu tô meio enrolado aqui. Tá, então... Tchau, meu amor. Ai, tchau, meu pai. Depois a gente se fala. Você se comporta, hein, rapaz? Eu venho no show hoje à noite. Ótimo. Quanto mais gente no meu show, maior a minha comissão. Tô de ônibus. Ai, meu Deus do céu. Quando é que eu vou me livrar desses dois? Bom, pelo menos a Débora já me deixou em paz. Ai, tomara que o plano da Domingos dê certo, Hayden. É, tomara mesmo. E olha aqui, achei que você pediu que ela... Ai, que legal! O site da Cozinha Nestlé, né? Nossa, quando a receita é boa... Hayden, vamos escolher as mais fáceis que tu vá pensando em fazer uma festa da energia gracinha quando a Juliana estiver mais forte. É, ela precisa. E o Fernandinho também, né? Olha só, eu já escolhi. Por mim, a gente pode fazer essa noite das panquecas. Olha essa daqui. Nossa, pode ser mesmo. Então tá, vamos escolher a cinha mais gostosa. Ah, peraí, peraí. Gostei de um, ó. Panquecas delícia. Boa, né? Nossa, sua bolada mentida esperta. Tô por aqui com você. Para de me perseguir. Sai do meu pé, chulé. Só depois de provar que você desviou a grana da festa. Olha, isso aí é mentira. Eu não desviei grana nenhuma. O que é isso? Para de me informar que você pediu de grana. Mas eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você, garota. André, eu não tenho medo de você. Não. Você não tem medo, né? Então tá. Você não pede por esperar, garota. Vai acontecer com você o mesmo que tá acontecendo com o Fernandinho. Você não sabe com quem tá mexendo. O material eu tenho. Mas será que você vai ajudar o Fernandinho? Tenho certeza, diretor. Eu vou ser expulso? Jofon, eu te dei vários dias. Vários dias pra você apresentar provas. E você não trouxe nada. Nada. Eu não vejo outra alternativa. Mas poxa... Eu adoro esse colégio, sabe? Eu... Eu amo o Grêmio. E foi aqui que pela primeira vez eu fui respeitado pelo que eu sou, sabe? A primeira vez... A primeira vez que eu tinha um amigo de verdade. A primeira vez que eu... Que eu não fui zoado o tempo inteiro, foi aqui. Fernandinho, eu sinto muito. Eu sinto muito que você meteu os pés pelas mãos. Mas eu não posso deixar que algo desse tipo aconteça no meu colégio. Sem tomar as devidas medidas. Medidas severas. É, sim, sim. Mas o Andréas... O Andréas, diretor, ele fez coisa muito, muito pior. E ele não foi expulso a Filipe também. Isso aconteceu porque todas as minhas decisões tinham que passar pela co-diretora Beatriz. Que tem coração mole. Ok? Agora a situação é diferente, Fernando. Eu e a Beatriz temos que dividir nossas tarefas. Nós temos uma nova regra. Que acabou de cair! Pronto! Pronto! Adriano! Adriano, eu não concordo mais com essa sua ideia. Nem isso. Angelina, meu amor. Olha só as sopinhas de legumes que a mãe fez pra você. O que você tá fazendo? Ah, eu tô separando uma roupa pro show. A Nude Contenal, o Gustavo conseguiu um show pra gente fazer lá no shopping. De jeito nenhum, Angelina. Você ainda tá convalescendo, não vai cantar em lugar. Não vai cantar em lugar.